Bom dia, bom dia galera, tudo bem? Então pessoal, hoje eu vou mostrar a vocês aqui como é feito a papinha que a gente usa para tratar os filhotes no bico O resultado final da papinha é essa aqui Isso aqui é uma papinha já pronta, que está acabando E eu vou fazer mais aqui agora Eu vou mostrar a vocês o que eu uso, o que eu faço Beleza? Não tem mistério, não tem nada mirabolante É uma papinha simples e é uma papinha que funciona muito bem Uma papinha que está dando muito resultado, os filhotes crescem com muita rapidez Para começar galera, a gente vai usar isso aqui Isso aqui é alpiste, é puro alpiste isso aqui Triturado Aqui no Rio a gente consegue arrumar o alpiste já sem a casca Sem a casca Que é muito importante, que é difícil do alpiste tirar a casca dele Aí aqui ó, eu passo ele, eu trituro, passo ele por essa peneirazinha Que aí nunca vai entupir aqui no bico Eu uso o bico, quem usa paleta Quem usa paleta não tem tanta dificuldade né Mas eu uso o bico Então para mim ela tem que estar só mesmo, só o pozinho Só que é só alpiste Puro alpiste isso aqui Puro alpiste Aí além do alpiste Eu uso 20 gramas de Nalit Baby Porque eu vou fazer 1 kg de papinha Eu aqui tenho meio quilo de alpiste Eu vou usar meio quilo de papinha Então eu uso 20 gramas de Nalit Baby Certo Vou botar um pouquinho por aqui Aí aqui ó Nós vamos usar meio quilo de CC Album Para mim, para mim É a mais completa que tem no mercado hoje Já usei várias e várias marcas E com certeza absoluta Aqui tem uma melhor Melhor conversão nos filhotes Com certeza é a CC Album Ela é diferenciada Muito, muito boa essa papinha aqui Tanto é que hoje Quase todo mundo que eu conheço Que cria filhotes no bico Usa ela Então tá aqui ó A CC Album Ou alpiste Com a CC Album A diferença de cor Tá vendo? E Vou adicionar aqui de novo O restante do Nalit Baby Vou adicionar aqui ó 10 gramas De L-Lisina É L-Lisina É um produto cara Show de bola Porque faz Faz o filhote cara Ficar com mais força De Na pele Na parte respiratória Ele pega muito bem Ele pega muito bem ali na mucosa E é um suplemento cara Que eu tô usando aqui esse ano Nunca usei Entendeu? Nunca usei E esse ano eu tô usando Ele é assim ó Um pouquinho mais grossinho Tá vendo? Mas quando bota água Fica show de bola E aqui eu ainda vou adicionar O probiótico e o probiótico Eu vou usar o organil Beleza? Então agora aqui é só misturar Ó Mistura tudo Tá vendo? Misturar bem E o resultado vai ser isso aqui ó Tá vendo? O resultado vai ser esse aqui ó Hum Quatro anos Cinco anos Tratando no bico cara Eu já testei de tudo Tudo que você pode imaginar As papinhas que tem no mercado Já intentei inventar papinha E com flocão Com não sei o que Sempre dava um BO Ou era diarreia Ou era Filhote que entupia Cara Troço de maluco E com toda a certeza absoluta cara A papinha que eu venho usando já há dois anos Indo pro terceiro ano É essa daqui Com o índice aí cara Extremamente satisfatório Muito, muito bom Dá uma papinha barata Um pacote de CC Alvin aí cara Deve tá batendo em torno de uns Trinta reais Meio quilo O Alpiste É um pouquinho mais caro Dá um pouquinho de trabalho Mas vamos dizer real Essa papinha aqui Um quilo dessa papinha aqui Hoje deve tá custando aí Mais ou menos Cento e pouco reais Por conta do Nalit Baby Que é um pouquinho caro Por conta do Sem Alpiste Sem Alpiste Com Alpiste Você vê nos filhotes Cara O rendimento De carcaça Né Vamos dizer assim Os filhotes Tudo com peito estufado Cara Os filhotes Tudo com saúde E E E É uma coisa que vale Super a pena Cara Ó Ó Olha a textura que fica aí Só né Então é isso aí galera Ó Tá aí O que que eu uso Pra tratar os filhotes no bico Essa é a receita Da papinha Beleza Um abraço aí